Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Maria, querida, imagem do Pampa Que chora e que canta Do rancho sem luz Maria mais pura A flor via do campo E Deus no relâmpago Vez mãe de Jesus Maria que o pago fez a sua prenda Maria que a crença fez a sua rainha Maria que passa seguindo o caldeiro Maria que o negro fez a sua madrinha Maria que a nuvem sagrada da história Maria da glória é tanta lembrança Maria que sofre lavando na fonte Maria deu ontem com a fita na trança Maria que sofre lavando na fonte Maria deu ontem com a fita na trança Maria que é preta Maria que é branca Maria que é pobre Maria que é rica Maria que é varre o rancho cantando Maria que é branca 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 Maria querida, imagem do pampar Que chora e que canta, no rancho sem luz Maria mais pura, a flor via do campo Que Deus do relâmpago fez mãe de Jesus Maria que reza uma prece de amor Com fé e ardor, que as coisas do chão Maria que é mãe, que é moça menina Que morra o destino, a vida do peão Maria que traz, por detrás do sorriso Que esteja simada no seu coração Glória de alegria, sem desesperança O brilho da lança de revolução Glória de alegria, sem desesperança O brilho da lança de revolução Glória de alegria, sem desesperança O brilho da lança de revolução Glória de alegria, sem desesperança Glória de alegria, sem desesperança